enquanto este corpo pode ser aparado, ativado, fora. Todavia, a inteligência não pode ser imortal, porque muda crescendo e fenecendo. Aquilo que se transforma pode ser imortal, certamente a inteligência eia é produzida e esse fato mostrando-nos que algo deve existir além dela. Ela não pode ser livre. Tudo conectado com a matéria está na natureza e, portanto, ligado para sempre. Quem é livre? Os livres, certamente, devem estar além de a causa e efeito. Se dizes que a ideia de liberdade é ilusão, e direi, a ideia de servidão também é. Depois, dois fatos chegam à nossa consciência e permanecem ou desaparecem juntos. Esses são nossos conceitos de servidão e liberdade. Se desejamos atravessar o muro e batemos a cabeça contra ele, vemos que estamos limitados por esse muro e, ao mesmo tempo, encontramos que temos uma força de vontade e pensamento que podemos dirigí-lo a todas as partes. A cada passo, essa ideia contraditória surge e temos de crer que somos livres. Todavia, a cada momento, descobrimos que não o somos. Se uma ideia é ilusão e a outra também o é, se é uma verdadeira, a outra também. Por que ambas se firmam sobre a mesma base, a experiência? O yogi diz que ambas são verdadeiras, que estamos escravizados até onde vai a inteligência, mas que somos livres no que concerne a alma. A alma real, a alma, a natureza real da alma, ou poruxa, está além das causações. Sua liberdade filtra-se através de camadas de matéria e várias formas, através da inteligência, mente e assim por diante. Sua luz, a que brilha através de tudo. A inteligência não tem luz própria. Cada órgão tem um centro particular no cérebro. Não há um único centro para todos os órgãos. Cada órgão é separado, porque toda a percepção se harmoniza. Onde conseguem sua unidade? Se fosse no cérebro, seria necessário que todos os órgãos, olhos, nariz, ouvidos, etc., possuíssem somente um centro. Entretanto, sabemos com certeza que há de errantes centros, diferentes centros para cada um. Mas, uma pessoa pode ser, pode ver ou ouvir ao mesmo tempo. Portanto, deve haver uma unidade atrás da inteligência. A inteligência está ligada com o cérebro, mas por detrás, até da inteligência, está o poruxa. É a unidade de todas as diversas sensações e percepções se juntam e se tornam uma só. A própria alma é o centro para onde todas as diferentes percepções convergem e se unificam. Essa alma é livre e é essa sua liberdade que nos diz a cada momento que somos livres, não ligados. Mas, erroneamente, identificamos essa liberdade com a inteligência e com a mente. Tentamos atribuí-la ao intelecto e imediatamente encontramos que o intelecto não é livre. Atribuímos ao corpo e imediatamente a natureza nos afirma que estamos enganados. Eis porque existe sentido misto de liberdade e escravidão ao mesmo tempo. O yogi analisa ambos e o que é livre, o que é ligado, isso é ignorância e desaparece. Descobre que o poruxa é livre e a essência dele, conhecimento, que vindo através do budi, torna-se inteligência e como tal fica ligado. A transformação que ocorre na natureza do visto, isto é, do praktrik, é para ele isto, é o poruxa. Praktrik não tem poder próprio. Onde o poruxa cerca, ele aparenta possuir poder, mas esse poder é emprestado, assim como a luz da lua. De acordo com os yogis, o universo manifestado procedeu inteiramente à própria prática, mas a prática não tem propósito, a não ser liberar o poruxa. Apesar de destruída por aquele cujo objetivo foi alcançado, praktrik, todavia, não é destruída para outros, sendo comum a eles. Toda atividade da natureza é fazer saber a alma que ela está inteiramente separada da natureza. Quando a alma descobre, a natureza perde os seus encantos pra ela. Mas a natureza inteira somente desaparece pra aquele que se tornou livre. Um número infinito sempre permanecerá daqueles outros, pra quem a natureza continuará a trabalhar. Um número infinito sempre permanecerá da natureza. Um número infinito sempre permanecerá da natureza.